Música Linda que a Chay está fazendo aqui pra gente Não tem nome não gente, é arte na garrafa, garrafa decorada, garrafa da Chay A gente não escolheu o nome aqui não Mas está quase pronto então aqui, pra quem ligou a televisão agora Essa é a Chay Salles, que vocês nem conhecem, né? Cinco anos de TV, tem mais tempo de TV do que eu, tá? A Chay E aí ela está fazendo essas garrafas aqui, ensinando como é que faz essas garrafas aqui, ó Decoradas, que você pode utilizar Garrafa de azeite, garrafa de cerveja, refrigerante O que mais? Garrafa de leite de coco Leite de coco Tudo que é garrafa que você tem em casa, não joga mais fora Dá pra você fazer um item aí pra decorar a sua casa Decorar festa, festa de aniversário, festa junina Olha que bacana, pra festa junina fica super legal, né? E aí ela está terminando aqui Isso aí uma... Ah, mostrado Olha que legal Aí uma dica aqui boa, é que quando chega nessa partezinha aqui de cima do bocal dela Ela fica mais irregular, né? Que ela vai afinando E aí fica mais difícil aqui de passar a linha Então o que eu faço? Eu vou fazendo a volta aqui E vou ajeitando Deixa eu tentar mostrar Ah, com o próprio pincel Ó, tá vendo? Isso, ó lá Pra não ficar esse buraquinho Porque ela já... Olha que lindo que ficou o amarelo com azul Lindo, né? Pulou assim Aqui, ó, tenta mostrar aqui Olha lá, ó Aí vai acertando Que aí ela fica certinha pra não ficar vários buraquinhos aqui, né? Porque embaixo, como era retinho É mais fácil Aqui Você vai virando e vai ajeitando aqui com o próprio pincel Enquanto você vai virando aí Pra fazer esse arremate Vamos contar a novidade pro pessoal de casa, né? Barraquinha na feira, gente Isso Agora a gente tá lá na feirinha Ali perto da praça de alimentação ali Onde tem os estandes verdes, né? O setor verde E aí a gente tá ali agora Perto da barraquinha de churros Que aí todo mundo sabe onde é Pronto, todo mundo sabe onde é Todo mundo vai lá comer churros Sentiu o cheiro de churros? Isso Pode contar que a chá tá por ali pertinho, então É No setor verde Fá sim de me achar Isso Todo final de semana tô lá Semana que vem Na outra semana tem feriadão, né? Aham Aí a gente fica lá quinta, sexta, sábado e domingo Aí a feira tá funcionando de que horas a que horas? Olha, é... A partir de nove horas a gente já tá lá, né? Aí vai até a tardinha, assim A gente tá lá Então as artes da chá Você já pode encontrar lá na Feirinha do Alto No setor verde, então Inclusive sábado essas garrafas vão estar lá Se alguém se interessar Oh, que legal Garrafas, então, lá na Feirinha Isso Ou até mesmo, se você estiver passeando por lá Quiser ir dar um beijo na chá Isso, vou adorar Fazendo a televisão, fazendo a garrafinha Vai sim Fiquei com dúvida, me explica de novo, enfim A Chá vai ter o maior prazer de te receber lá Isso, pode ir lá que eu vou adorar Eu também Eu também, porque depois eu fico sabendo, né? Eu fico toda feliz Poxa, tem gente vendo televisão, né? Tem outra novidade ainda que você não sabe Que é fruto do programa aqui também E a gente vai começar um canal no YouTube Ai, que delícia Com aulas também Bacana Aí, assim, que estiver no ar Eu creio que daqui umas duas semanas Já vai estar funcionando tudo Conta pra gente, então Aí eu conto aqui pra vocês Já tem nome? Tem Blog da Chá Blog da Chá e vai ser o nome do canal É A gente está com o blog também no Instagram A gente já está com a página E o blog também a gente está formatando pra começar E aí a gente vai postar as aulas, né? De artesanato e dicas em geral, né? Bacana É um meio de comunicação aí Super importante também Está todo mundo antenado Muita coisa bacana acontecendo, né? Ai, o pessoal gosta bastante e eu adoro também Aqui, ó, estamos acabando já Compartilha o seu conhecimento Com quem está começando Ou quem está sem criatividade aí É bacana essa troca de... Ah, eu já recebi muitas mensagens De pessoas falando que assistiram O programa aqui no YouTube Pessoas de longe, sabe? Ah, que legal Falando que assistiu E aí começou a fazer Até quando eu ensinei aquela tiarinha Que deu muita visualização no YouTube Foi muito legal Aí o pessoal mandava mensagem Falando, olha, eu estava precisando De uma renda extra Assistir sua aula Estou fazendo, estou vendendo e tal Agradecendo É muito gratificante Muito legal Muito bacana Principalmente quando a pessoa consegue Fazer um trabalho aí Para ganhar um dinheirinho Está precisando, né? E sabendo que você foi aí Uma... Uma mola propulsora, né? Ah, e o artesanato é uma terapia também, né? É muito bom Para desestressar É um dia eu vou me render a essa arte Porque eu não tenho Não leva a menor jeito Eu gosto e tento Depois que a gente começa a fazer A gente vê que dá Está quase chegando aqui no final Isso Gente, bacana que vocês podem visitar também A fanpage da Chay É artes da Chay A fanpage, né? Isso Vale a pena você entrar para dar uma olhada E aí a gente tem o telefone da Chay Para colocar na tela Apareceu ali o telefone da Chay Então 9-9-6-6-0-0-3-6-0 Se tiver alguma dúvida aí Ou quiser encomendar também Você está fazendo, né? Estou, estou fazendo Pode entrar em contato Se ficar com alguma dúvida aqui da aula também Pode entrar em contato Aham Se quiser saber de material Pode entrar em contato Que eu ajudo com o maior prazer Tá? E estamos acabando aqui, ó A pontinha dela Lindo, lindo, lindo Esse azul Ficou lindo, né? A gente olhando no vídeo ali Está mais vivo ainda Ficou lindo Aí aqui ela já está mais regular Já ficou facinho de novo Igual a parte de baixo Só você ir passando Que a linha mesmo Já se encaixa ali na fileirinha Rapidinho Rapidinho Não demora não Numa tarde aí Dá para você Fazer um monte De garrafa A pessoa também pode fazer em lata, Nina Latinha? Latinha Usando essa mesma técnica? Mesma coisa Mesma cola Ah, bacana Fica lindo também Ó, terminei aqui, ó Aí a gente finaliza aqui junto com a O mesmo arremate É, para ficar tudo bonitinho Igualzinho Tá? Aí aqui a gente pega a cola E vai passando Nela toda Vai funcionar como se fosse um verniz Isso Pode passar no tecido Ele seca depois Não mancha Não pode passar assim Em excesso Senão vai estragar a peça Mas Tá, ó Aí, né Passa nela toda E aí a gente decora como quiser Tem florzinha Tem esse Vou usar esse aqui É um frufruzinho Esse frufruzinho Também é lindo Esse tipo de material Você encontra onde? Esse aqui você encontra lá na Mix Esse frufru É da HAC É uma marca de aviamentos Que tem um monte de coisa linda Muita opção E assim Você encontra desse aqui Desse tamanho Menor que esse Grandão De tudo quanto é cor Sabe? Fica lindo Tá? Mas lá na Mix Tem todo o material que eu usei aqui É lá da Mix Tá? Ali perto do Sesc Aí a gente vem com a cola quente A cola branca também colaria Mas A cola quente pra gente aqui é melhor Que vai mais rápido Dá um pinguinho ali no meio também No arremate Sempre no arremate Pra ficar tudo igual Que esse arremate é a parte que vai ficar pra trás Tá? Ó Bota aqui E a gente vai passando nessa volta toda aqui Rente aonde a gente começou o tecido Não precisa ser muita cola Senão quando você colar vai ficar feio, né? Vai escapar Ai que delícia Fofo, né? Muito fofo Tava falando que dá pra fazer com lata E aí na lata Poxa, dá até pra você colocar na cozinha Botar Talher É, tem aquelas latas maiores, né? E tem aquela latinha de Lápis de cor Prata da criança No quarto da criança Nossa, dá pra fazer muita coisa Ai, dá pra fazer muita coisa E depois que você começa a fazer Você quer fazer em tudo Não para mais Você vê pela frente Você quer sair colando o pano É muito bom Vou cortar aqui Aí a decoração não tem regra, né? Fica de acordo com a criatividade da pessoa Ai, ficou lindo, gente Olha Olha que lindo Que legal Muito bacana Linda, né? Aí você pode colocar uma florzinha Até essas florzinhas que tem lá na Mix também, olha Pra você fazer um enfeitezinho E olha Olha que lindo Quem tem pousada Isso Ah, um beijinho de café da manhã Assim, fica lindo, ó Com a garrafinha Lindo, né? Onde a gente vê muitas coisinhas assim também É lá no Dom Felipe, né? Dom Felipe Eu lembrei da Vânia agora Eu falei Gente, Vânia Quando vê isso aqui vai querer fazer Lá tem um monte de coisinha assim De garrafinha, né? É, olha só Vânia, a sua cara, então Deixa eu chegar mais pra trás aqui É, Gilberto Abre um pouquinho Isso, pra mostrar Olha que legal Colocar na mesa ali do restaurante Vai ficar show de bola Isso Pode botar uma florzinha de verdade Ou essa florzinha artificial também Fica lindo Até se a pessoa quiser comprar já da cor, né? Por exemplo, comprar uma florzinha azul pra combinar Ou uma vermelha pra dar um destaque Ah, ficou lindo Ficou lindo, né? Olha, amarelo com azul realmente Olha que eu não sou muito enxergada amarelo não Mas esse ficou bem legal Ah, que bom Esse tecido também ajudou pra caramba, né? Lindo, né? Lindo, lindo Tô apaixonada Sabia que você ia gostar dessa estampa Ah, maravilhoso Nossa, minha cara Muito legal Ah, que bom Então tá aí, ó Pra vocês Artesanato mole, mole Mole barato E com o material que você tem em casa Olha aí no seu armário Olha na sua geladeira Tem vidrinho aí já acabando de alguma coisa Sempre tem, né? Nossa, sempre tem, né? E aí você não precisa mais jogar fora Você pode guardar e utilizar dessa forma que a Chá ensinou aqui Que é super fácil e melhor ainda, mega barato Muito baratinho Dá pra fazer muitas, dá pra vender Ou pra economizar mesmo, pra decorar a casa já é uma economia, né? Você mesmo faz do seu gosto, né? Da cor que você quiser, da decoração que você quiser Lindo, amei Ah, que bom Tô apaixonada Apaixonada Que bom Então, minha querida Tenho que te agradecer mais uma vez Eu que agradeço Hoje a Chá trouxe uma convidada especial aqui A mãe dela Tá aqui sentadinha Aí ela ficou nervosa Porque a mãe tá aqui E ela ficou nervosa Hoje eu fiquei nervosa Hoje tem plateia Eu fiquei nervosa Hoje tem plateia Mas deu tudo certo Mas ficou lindo Não ficou legal, mãe? Maravilhoso Ah, a mãe também tá babando ali É, suspeita, né? Não vale Mas tá bonito A Catiúcha também gostou? Uma gracinha, né? Muito legal Chá, amei Amei a novidade do canal Amei a novidade da feirinha também Você merece pra caramba, né? Tá sempre correndo atrás aí Obrigada De coisas bonitas e fáceis assim, né? Compartilhando um pouquinho do teu saber Com as pessoas que de repente estão precisando aí De uma graninha extra Dá pra você fazer e vender E a Chá tem sempre uma dica bacana pra trazer pra gente Amei Que bom Até a próxima, então Até a próxima Daqui a 15 dias eu tô aqui de novo Daqui a 15 dias a Chá tá aqui de novo Vamos ver o que ela vai trazer pra gente de novidade, né? Qual vai ser reciclado ainda? Ainda não sei a próxima aula Não, vai pensar Mas eu vou trazer bastante coisa assim reciclável Bastante coisa pra decoração da casa Que é o que eu gosto de fazer também Tem um monte de coisa lá em casa que eu tô juntando pra você A gente pode conversar Bacana, então Obrigada, minha querida Eu que agradeço Eu que agradeço Pode colocar o telefone aqui da Chá, então Pra quem quiser dar uma ligadinha pra ela Ó, tá aí aparecendo no vídeo aqui embaixo pra você 996-600360 Dá uma ligadinha pra ela Até pra falar mesmo É o WhatsApp, não é? Isso O WhatsApp, gente Manda uma mensagem Pode mandar Gostei na televisão Gostei e tal É bacana também A gente merece a gente dar um incentivo Pra artistas da nossa cidade, né? Bom, vou chamar mais um intervalo comercial E na volta a gente vai pra cozinha Vamos aprender a comer direitinho? Vamos? Parar de fazer aqueles caldos gordos nesse inverno Nada de caldo verde com batata Nada disso não A gente vai ensinar a fazer um caldo bem bacana aí Pra aquecer esse teu inverno Com a nutricionista Catiúcha Que já está aqui Eu poste na cozinha Eu vou, mas eu volto É rapidinho Não sai daí